Eu queria conhecer a fundo o meu cérebro Nós iríamos tomar o suprimento dos meus problemas Eu queria poder vasculhar o vento no fio do meu coração Caminhar em seu jardim de beijos Lendo os mares de poemas É estranho ter saudades de alguém que está aqui comigo E ainda há necessidade de alívio Eu podia ver me promover alguma vez sem dúvidas Dessa forma seria mais fácil de vencer todo o planeta Eu queria ter se o teu poder de lutar com o meu coração Então eu vim ver terra aqui, sendo a minha vez com o meu coração É verdade que meu corpo e meu espírito são namorados E ainda aqui estou no infinito mas estou parado É estranho ter saudades de alguém que está aqui comigo E ainda há necessidade de ir além do indivíduo Estou parado no infinito de um indivíduo Eu estou parado, tão parado, tão parado, tão parado No infinito de um indivíduo Eu estou parado, tão parado... Eu estou parado... 6. Fique aqui! E há um TOMBREME A CIDADE NO BRASIL